Fala aí pessoal, mais um vídeo para o nosso canal, homenagem à Viação Fábios, de São João de Meriti, Rio de Janeiro. Fala aí 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 E aí E aí E aí Gostou do vídeo? Então deixe seu like e não deixe de se inscrever no nosso canal. Um forte abraço pra você!